Fernando, a Receita Federal apreendeu 5 milhões de máscaras faciais descartáveis no porto de São Francisco do Sul. Você está acompanhando a imagem da carga, olha só a quantidade de caixas que foram apreendidas, 5 milhões de máscaras descartáveis e elas têm os parâmetros necessários para que os agentes de saúde, os policiais, os bombeiros possam se proteger diante dessa epidemia de coronavírus. Como essa carga estava parada no porto, cumprindo aquela espera para que os proprietários pagassem os tributos nacionais e aí sim fosse retirada, ela estava ali abandonada, considerada uma carga abandonada. Passaram-se os 45 dias, que é o prazo que a alfândega dá para que as pessoas retirem as suas cargas, o prazo expirou, por isso a carga foi apreendida e agora vai ser rapidamente destinada aos profissionais de saúde. E isso já em conversa com o Ministério da Saúde. Está aí uma boa notícia, pelo menos em tempo de escassez de materiais, álcool e gel, máscaras, agora vai chegar uma carga aí apreendida, uma carga com 5 milhões de máscaras descartáveis, Fernando.